Vamos pro escanteio, bateu ali, a bola foi na área, tira o goleiro João Vitor, ainda tem rebote ali, mas não quis saber de brincadeira, faz o jogo aí de Roraima, o pessoal de Roraima aí acompanhando a transmissão pela Insate TV do mundão lá de Roraima, o Fafá arriscou o chute e a bola passa! E vai pintar o gol, o Fafá tira a defesa da equipe do São Raimundo, olha o Juca, quase, quase o tufão da colina! Carlinhos deu passo na frente, buscando o Fafá, olha ali o Fafá fez o cruzamento na área, pode pintar o gol do São Raimundo, o KT bateu, o baixo, o goleiro defendeu, ainda tem rebote, bate pra fora o Thiago Amazonense! Ali na frente, ele vai fazer o cruzamento, não, ele tocou ali do lado com o Felipe Matheus, o armador na canhotinha, ele fez o cruzamento na área, no segundo, o pau de cabeça! Chegou muito bem, ali não dominou, Raioson vai arriscar o chute, passou mais uma vez, mas o chute saiu mal, foi pra fora! Olha ali o São Raimundo, fininho, driblou o goleiro, pode pintar o gol, driblou o infanzinho, mas chegou ali o pé do Tia! Só passar ali por baixo, tirou ali o Juca! Olha, o Raioson arriscou o chute de fora da área, a bola foi por cima do gol, não levou muito perigo! Você vê a mudança tática na equipe do São Raimundo de Roraima? Que ele arriscou o chute e a bola vai pra fora! Tudo na InstatTV aí também, no site da Instat os números, Carlinhos afastou, tocou a bola pra frente, buscou ali, Ivanzinho dominando o peito! Vai fazer o cruzamento, Alain Patrick na área! Mais o Carlinhos! Olha o cruzamento na área! Mas ficou na mão do goleiro, ali ele soltou! Mas recuperou o goleiro João Vitor, ele deu o amazonense, Raílson! Alain Patrick, Felipe Matheus, arriscou o chute! O goleiro defendeu, deu rebote, mas não tinha ninguém lá pra próximo! Olha o toque ali! Thiago Amazonense! Fez o cruzamento na área, pode pintar o gol, mas a bola vai pra fora ali na finalização do... Lá vai ali o KT! Arriscou o chute, a bola passa! Kump! Fininho! Fez o cruzamento na área, pode pintar o gol ali do mundão, de cabeça a bola foi na mão do gol! É isso, canteio! Vai bater ali na área, a bola vai passando, tirou ali, o gol contra! Gol da equipe do... E é gol, é gol, marcado o gol! Ele marcou falta? O que ele marcou? Vamos ver! Gol do mundão! Lá vai o São Raimundo, tenta passar, vai fazer o cruzamento ali, o KT, a bola vai passando ali, vai passando de cabeça! O Thiago Spice, mas foi na mão do goleiro João Vitor! E para o goleiro João Vitor, na cobrança tá autorizada! Lá vai ele, o Thiago Spice correu, apontou, bateu forte e defendeu de forma espetacular! Claro, o goleiro João Vitor fica aqui com o jogador que... É o KT! Alan Patrick fez o cruzamento na área, vai tirar ali, a bola ainda tá viva, pode pintar o gol do empate! Dede tocou a bola, mas a bola não chegou no... Olha o cruzamento na área, a bola vai ali, o Thiago Spice de cabeça! E o árbitro no low-goal! O árbitro... Olha o lançamento na frente, o goleiro soltou, quase! Quase ele se complica, quase, quase! Olha aí no lance, ele defendeu, soltou a bola e a bola quase entra no gol, quase, quase! Tocou na frente ali, lá vai ali, o KT dominou, pode pintar o gol, ele cruzou na área, mas tirou muito bem ali! Jogou um Paulo! Olha ali o cruzamento na área, tira a defesa, voltou ali, o Felipe Tiririca bateu forte, a bola passou e foi pra fora! Vamos ver ali todo mundo na área, o cruzamento ali no segundo, o pau de cabeça da Erlã! Gol! Do São Raimundo! Tocou a bola ali, tentou, foi e sofreu a falta, a falta em cima do Luciano! E lá vai o Raílson pra cobrança! Apontou o Raílson, cobrou, bateu bem a bola, foi pra dentro do gol! Gol! Do São Raimundo, torcida do Tufão da Colina! Do empate, olha ali a bola, pode pintar o cruzamento, vai cruzar ali o Bruno Limão no segundo, o pau, mas o goleiro foi lá e fez a defesa ao Neguete! Encerra o jogo, mas a torcida, e o árbitro, encerra o jogo no estádio da Colina! São Raimundo do Amazonas, dois de virada! Gols do Derlã e do Raílson! São Raimundo de Roraima, apenas um gol contra do Thiago Amazonense! E aí